Durante o trabalho em conjunto entre a Polícia Militar e Civil em Rolim de Moura, eles localizaram o corpo de Josué de Souza, autor dos vários disparos de arma de fogo que atingiram os dois funcionários da conveniência de um posto de combustível no centro da cidade. Após a confusão, Josué e o Everton empreenderam fuga. Porém, de acordo com as informações, Josué já estava baleado. Eles fizeram todo um trajeto e o Everton acabou desovando o companheiro aqui neste travessão que fica nos fundos do parque de exposição. Após deixar o corpo aqui, ele seguiu em fuga com o veículo utilizado no crime. Ele deixou o rapaz baleado no final da Rua Rondônia. E depois, posteriormente, o corpo dele foi achado pela Polícia Militar. As vítimas tinham sido encaminhadas para o hospital e as informações iniciais são essas. Ainda não ouvimos testemunhos, ouvimos infratores policiais e o policial que efetou o disparo em face do indivíduo que faleceu. Everton Silva Pereira, que estava junto com o autor do crime no momento dos fatos, foi preso pela polícia para esclarecimento sobre sua real participação no crime. Segundo ele, ele fez uso de cocaína em duas ocasiões naquela noite, além de ele beber bebida alcoólica. Ele apresentava uma confusão muito grande e que pode ter sido, ao invés da Rua Rondônia, a Rua Brás Floreste. No fundo da Brás Floreste e aí porque o corpo foi achado lá próximo ao travessão ali do parque de exposição. Agora, esses dois indivíduos já têm passagens pela polícia? Os dois indivíduos com passagem pela polícia, o infrator que morreu, ele foi preso ano passado, durante o cumprimento de busca e apreensão na residência dele, por posse de munições, calibre 38 e calibre 22. Foi posto em liberdade em seguida, logo após ser flagranteado. E o indivíduo preso hoje, na data de hoje, flagranteado, já foi preso por tráfico de drogas e tem outras passagens por outros crimes. Junto com Everton, segundo a polícia, encontrou o veículo utilizado na fuga após a prática do crime. De acordo com o delegado Daniel Hoffman, a arma utilizada no crime ainda não foi localizada, mas supostamente foi uma 357, uma pistola. Everton agora ficará à disposição da justiça.